É bem mais fácil eu profetizar Quando alguém chega pra me contar Que está tudo dando errado em sua vida Mas é difícil quando é minha vez Eu nem me lembro do que eu falei Quando é comigo não vejo saída Tenho que me lembrar do que eu falei Do que profetizei para o meu próprio bem Tenho que me lembrar Que Deus não dá nada além do que eu consiga carregar Eu tive que ser forte pra alguém não cair Eu tive que lutar pra alguém não ceder Eu me mantive firme pra alguém não parar Pra eles eu sou referência Eu tive que cantar precisando ouvir Tive que pegar quando eu quis chorar De uma coisa eu tenho certeza É fácil escrever, difícil é viver a letra Agora é Jesus Tenho que me lembrar do que eu falei Do que profetizei para o meu próprio bem Tenho que me lembrar Que Deus não dá nada além do que eu consiga carregar Eu tive que ser forte pra alguém não cair Eu tive que lutar pra alguém não ceder Eu me mantive firme pra alguém não parar Pra eles eu sou referência Eu tive que cantar precisando ouvir Tive que pregar quando eu quis chorar De uma coisa eu tenho certeza É fácil escrever, difícil é viver a letra Escute isso Alguns Deus vai curar para poder curar Alguns só são curados quando estão curando Alguns Deus vai curar para poder curar Preciso aprender a confiar Alguns Deus vai curar para poder curar Alguns Deus só são curados quando estão curando Alguns Deus vai curar para poder curar Preciso aprender a confiar Eu tive que ser forte pra alguém não cair Eu tive que lutar pra alguém não ceder Eu me mantive firme pra alguém não parar Pra eles eu sou referência Eu tive que cantar precisando ouvir Eu tive que pregar quando eu quis chorar De uma coisa eu tenho certeza É fácil escrever, difícil é viver a letra Você precisa entender que Deus chamou você pra ser referência Alguns Deus vai curar antes Mas outros Deus só vai curar no meio do processo Alguns Deus já vai curar antes Alguns Deus já vai curar antes Mas outros só serão curados enquanto estiverem curando É por isso que você não pode parar Eu não sei se essa canção chegou hoje pra você Mas deixa eu dizer algo Jesus não escolheu você simplesmente por escolher Ele sabia que havia dentro de você um grande potencial E por isso que Ele levantou você como referência No seu bairro, na sua cidade, no seu estado Alguns Deus vai curar Alguns Deus vai curar para poder curar Alguns só são curados quando estão curando Alguns Deus vai curar para poder curar Alguns só são curados quando estão curando Alguns Deus vai curar para poder curar Preciso aprender a confiar Confie em Jesus Você é referência Você é referência Você é referência Quem é que você quer dizer E o nosso cara Então Você é um grande importante